O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou as eleições no Paraguai neste domingo. 4,2 milhões de eleitores estavam aptos a ir às urnas. Mário Hábito Benítez venceu a eleição presidencial no Paraguai neste domingo. O ministro Admar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou a votação. Lá, o voto não é obrigatório. Mesmo assim, mais de 60% dos cidadãos votaram ontem. Outra curiosidade, os eleitores paraguaios ainda votam em cédulas de papel. Aqui ainda usam aquele sistema antigo de cédulas, que eles usam aquelas listas. Então, tem a fotografia de todos os candidatos, aquilo é dobrado, entregue ao eleitor que vai na cabina, marca lá a sua lista, a sua preferência eleitoral, exerce o seu voto e depois deposita isso em sacos plásticos. Outra característica do país chamou a atenção do ministro Admar Gonzaga. Os eleitores que possuem doença crônica e não podem sair de casa, têm a opção de receber uma equipe da Justiça Eleitoral Paraguaia para votar no candidato escolhido. Eles têm um programa aqui de voto em casa. As pessoas que não têm condições de ir até os locais de votação, eles buscam um registro na Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai até a casa deles. Então, vamos lá.